Exportar ainda é um desafio para micro e pequenas empresas brasileiras. Lidar com a burocracia, por exemplo, é uma das dificuldades dos empreendedores. Sancionada em agosto, a nova lei do Super Simples traz mudanças para agilizar e incentivar a participação das micro e pequenas empresas no mercado externo. E é com esse tema que começamos hoje uma série de reportagens sobre as novidades do regime simplificado de cobrança de impostos, também conhecido como Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado de cobrança de impostos. Ao invés das micro e das pequenas empresas pagarem oito impostos separados pelo chamado lucro presumido, pagam todos juntos. Para o setor de serviços, a simplificação no pagamento pode reduzir o volume de impostos em até 75%, segundo o comitê gestor do Simples Nacional. Além da expansão do setor de serviços no sistema, que agora está sendo chamado de Super Simples, outra mudança abrange as exportações das micro e pequenas empresas. Os procedimentos exigidos das micro e pequenas empresas foram simplificados para vendas no exterior, enquanto hoje elas têm que recorrer a diversos serviços como despachante, transporte, armazenagem, seguro e a conversão dos preços do real em uma moeda estrangeira, geralmente o dólar, a partir de janeiro do ano que vem, as micro e pequenas empresas terão de recorrer a apenas uma empresa especializada em exportações, que vai ficar responsável desde a coleta da mercadoria até a entrega no exterior. É uma empresa especializada na importação, na exportação, na operação logística, na formatação de carga, porque um pequeno empresário não enche um container, mas se ele agrupa vários pequenos exportadores para a mesma localidade, ele tem condição, então, dele fazer essa operação. Então você tem que ter um operador ágil, único, para poder tirar o peso da operação do pequeno, porque o pequeno não tem tempo para perder com isso. Tânia tem essa loja em Brasília há 15 anos. Nela fabrica joias artesanais com flores, frutas e sementes do cerrado. Além das vendas no Brasil, Tânia já exportou para a Alemanha e Estados Unidos, mas sempre valores inferiores a 50 mil dólares. Isso porque, para valores maiores, as exigências aumentam. Mas agora, com as medidas do Super Simples para o setor externo, ela acredita que vai ficar mais fácil vender para o mercado internacional. Quanto mais vender e menos trabalho tiver, melhor para nós. E caso eu conseguisse exportar mais e superasse esse limite, eu teria que fazer alguma ginástica para distribuir esses valores durante uns meses, para eu não ter toda essa trabalheira de ter frete, mexer com a doana, despachante, e toda essa burocracia existente para uma exportação mais volumosa. Com certeza, simplificar isso é o que todo mundo quer. Outra mudança nas exportações vai incidir sobre as vendas e o faturamento fora do país. Atualmente, as pequenas empresas que vendem serviços no Brasil e no exterior, como consultorias, por exemplo, têm um limite máximo de 3 milhões e 600 mil reais de faturamento por ano para participar do Simples Nacional. Com o Super Simples, essas empresas vão ter um limite extra de 3 milhões e 600 mil reais só para vendas externas. E os impostos vão ser cobrados de forma separada para vendas aqui no Brasil e no mercado internacional. Com esse limite extra, as micro e pequenas empresas podem ser incentivadas a vender lá fora, sem sair do regime especial de tributação. Há um avanço, porque a empresa não sai da condição do Simples se ela atingiu 3 milhões e 600. Ela pode ir até 7,2 mil reais, se pelo menos metade do seu faturamento for para o mercado externo. O benefício de não permitir, de não onerar as empresas do ponto de vista de exportação era muito voltado à indústria. Agora também contempla o setor de serviços, porque exportação de serviços é uma realidade e é crescente. Amanhã vamos falar sobre a desburocratização para abrir ou fechar uma pequena empresa no Brasil. Não perca!